Salve rapaziada de boa, pra quem não me conhece, eu sou o Renan da Futes, vim gravar aqui o jogo pra vocês aqui do festival que tá tendo aí, Areião TNT vs Capela. Acompanha aí que o jogo é bom, hein? Começou. Acompanha aí que o jogo é bom, hein? Acompanha aí que o jogo é bom, hein? Acompanha aí que o jogo é bom, hein? Acompanha aí que o jogo é bom, né? Acompanha aí que o jogo é bom, né? Acompanha aí que o jogo é bom, né? Quem tá matando? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Vem! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?